A gente paga o estacionamento e o lugar onde é que a gente estaciona está uma vergonha, está pura lama e para você caminhar ali, o sapato vira uma sopa. Você não consegue caminhar aí que os pneus ficam todos atolando, vai lá ver os carros dos pneus. Se fizer uma filmagem lá, vocês vão ver isso, que a situação é essa. A gente paga o estacionamento, mas está uma vergonha o estacionamento. Água, barro e o que isso implica, quando sai o sol e este possível foco de o que pode ser a prolificação de alguns dos mosquitos do dengo e outras coisas. Pode ser, e afuera, quando seca, afuera é enorme, não tem pedra, não tem nada, só terra. Vocês pagam o estacionamento nessa playa? Paguei o estacionamento. Quanto é o que pagam? Para coche de minibus é 22 pesos, e para coche grande é mais, aí não sei agora. O que você pide, por favor, que tenham o sentido comum de arreglar essa playa de estacionamento para que vocês possam deixar os veículos, se não se ensuciem, e possam caminhar sem ensuciar os sapatos, sem amarrar-se. Porque se paga sem polícia, não é? Para ter uma coisa boa. Sim, quantos coches aproximadamente, calcula você, que devem estacionar por dia cá? Ah, uns 150, 200, tem mais, por aí nessa área só de cá.